Dinheiro não Não have money Acho que é uma fase Foi tão frenético Nunca vou me pegar A menos que pegue um atalho Moleque late Fizeram isso na semana passada O único jeito de chegar nos brinquedos Antes de mim, será que de repente Fez tão frenético Vou fazer esse aqui, é o último de hoje Não seja tão difícil, espero eu Vou pegar umas moedinhas Tô precisando de uma moedinha, pra você ter alguma coisa nova ali pra mim Um coraçãozinho novo, talvez Um coraçãozinho novo, talvez Caralho, chato pra caralho isso, hein? Tô vendo que não vai ser fácil, não. Caralho, não consegui passar nem a primeira parte, gente. Caralho, não consegui passar nem a primeira parte. Caralho, não consegui passar nem a primeira parte. Onde eu pisei foi onde eu vi a bola. Onde eu pisei foi onde eu vi a bola. Onde eu pisei foi onde eu vi a bola. Onde eu pisei foi onde eu vi a bola. Onde eu pisei foi onde eu vi a bola. Porra, foi certeira essa bola em mim. Certeira a bola em mim. Ah, me acesa de novo. Puta que pariu. Tchau. Puxa, me acertou ainda. Puta que pariu. Puta que pariu. O que que passa, cara? Tchau. 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 Céu. Tchau. Será que não vai cair em mim, né? O negócio foi embaixo de mim, eu me fone. O negócio foi embaixo de mim. Eu pulei, cara. Eu pulei, hein? Eu pulei esse caralho, hein? Eu não consigo acertar, hein? Eu não consigo acertar. Eu não consigo acertar. Eu não consigo acertar. Eu não consigo acertar. Eu só tinha conseguido. Eu não consigo acertar. 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 Essa porra Essa porra Essa porra Essa porra Essa porra Sempre tem um negocinho chato no final dessas fases Sempre tem um negocinho chato no final dessas fases Tá vendo que o maior cuidado lá pra essa porra não passa Tá vendo que o maior cuidado lá pra essa porra não passa Puta que pariu mas se eu tô... AAAAAAAA Me acertou aonde esse caralho tava passado já? Tá vendo que o maior cuidado lá pra essa porra não passa? Tá vendo que o maior cuidado lá pra essa porra não passa? Tá vendo que o maior cuidado lá pra essa porra não passa? Tá vendo que o maior cuidado lá pra essa porra não passa? Tá vendo que o maior cuidado lá pra essa porra não passa? Tá vendo que o maior cuidado lá pra essa porra não passa? Tá vendo que o maior cuidado lá pra essa porra não passa? Tá vendo que o maior cuidado lá pra essa porra não passa? Ah, até aqui, enfim, caralho. Salsicha maldita! O que é que tem de bom em vocês? O que é que tem de bom em vocês? O que é que tem de bom? O que é que tem de bom em vocês? O que é que tem de bom em vocês? O que é que tem de bom em vocês? O que é que tem de bom em vocês? O que é que tem de bom em vocês?